Fala galera, as carrentas na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de One Punch Man World. E como é prometido, toda novidade eu iria trazer pra vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, meu amigo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra você receber todas as notificações que eu tô acompanhando de perto o lançamento desse game e estamos com o Closet Beta aberto. Galera, o beta fechado está aberto para inscrições, beleza? Não tá aberto ainda pra jogar, mas tá aberto as inscrições para o beta fechado. Então fica esperto aí que nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como fazer o seu registro para o beta fechado. Lembrando que aqui também dá pra você poder fazer o pré-registro. Então fica esperto, vem comigo, já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí, como eu já falei com vocês, pra não perder nenhuma novidade, tá? Vamos seguindo aqui para esse game que é um dos mais aguardados do ano no quesito animes, tá, galera? Até porque é um game de One Punch Man com uma pegada totalmente diferente do que a gente já tem hoje no mercado, que seria jogos mais voltados para RPG de turno, né? Aqui temos um negócio bem mais amplo, um tipo mundo aberto realmente, então tá bem interessante, tá? Vamos lá, temos algumas imagens aqui, eu acho que já mostrei pra vocês no outro vídeo, tá? Que eu falei um pouquinho das imagens e tudo mais, mas galera, aqui ó, vai ter pra você a parte do pré-registro. Mas onde que saiu isso, Sky? Vamos lá, a gente vai para o Facebook, galera. No Facebook aqui, ó, temos um One Punch Man Word, aqui no caso oficial, né? Aqui temos as 5 horas, galera, já postaram, que vai ter para iOS, tá? Aqui, ó, o Mobile Pre-Registration foi feito aqui para iOS, tá? Pré-registro, tá? Não é o Close Beta Test. O pré-registro, tá? O pessoal tá confundindo aí, ó. Pré-registro agora está liberado também para iOS. Pra quem não tinha aí, queria fazer o pré-registro, não tava conseguindo, quem usa a galera que usa a Apple aí, já dá pra fazer, tá? O pré-registro para o iOS. E aqui, olha só essas imagens, cara. Olha essas imagens, galera. Que isso, cara? O especial dele. Deixa eu ver se dá pra botar aqui o vídeo de novo. Olha, esse vídeo tá brabíssimo, cara. Tá brabíssimo, filho. Olha isso. Ó, o Genos aqui, ó. Andando pela cidade. Olha a jogabilidade, cara. Tá insana, maluco. Tá insana desse jogo. Tá de brincadeira, cara. Olha isso. Olha só o Samurai, meu Deus do céu, cara. Que isso? Tá insano demais, cara. A jogabilidade tá incrível. Gráficos também, pô, não tem o que dizer, né? Toma, toma. Cara, tá incrível a movimentação das roupas, a qualidade gráfica, toda a parte de jogabilidade. Parece que tá realmente muito bravo, tá? Então aqui, galera, pra quem quiser fazer o pré-registro, tem aqui o linkzinho. Vai estar na descrição, de qualquer forma, o site, onde você pode estar fazendo tudo que eu tô mostrando aqui no vídeo, beleza? Vou voltar pra cá. Aqui, galera, foi postado mais ou menos aí umas 4 horas. Então deve parecer pra vocês aí umas 6 horas, mais ou menos. Não é... Can't wait to play One Punch Man. Não pode esperar, né? Pra jogar One Punch Man World. Aqui está o convite para você ter a chance de participar de um grupo aí. Primeiro grupo de heróis que vão experimentar o game em Closet Beta. É beta fechado. Só quem tiver realmente acesso aí, que vai estar podendo disponibilizar mais algum conteúdo pra gente, tá? E pra poder fazer o registro, Sky, como é que eu faço? Você pode estar clicando aqui pelo Facebook, tá? Ou, galera, você pode estar pegando aqui também e vindo no site Closet Beta Sync Up. Ele vai te redirecionar para uma outra página. O que eu recomendo? Se você for entrar pelo Facebook, bota pra entrar pelo Google, tá? O Google Chrome ou outro navegador seu. Por quê? Porque você tem a opção, cara, de vir aqui, ó, e traduzir. Por quê vai estar tudo em inglês? Beleza? Todo o cenário aqui vai estar em inglês. Então, se você tiver uma dificuldadezinha, você pode estar tentando aqui, ó, traduzir. O meu até eu acho que erro aqui nesse troço, né? Não traduziu aqui, não sei por quê. Ó, inglês, português. Vamos ver se traduzir de novo. Deveria traduzir, né? Eu tô no navegador aqui, mas, hein? Não tá querendo traduzir, não. Enfim, galera, vamos lá. Aqui, ó, obrigado por você, é, por join, né? Por se juntar o One Point My World Closed Beta Recrutamento. Este teste será avaliado aí a um pequeno número de pessoas, né? Um pequeno número de testes. É, e sua data de teste será, tipo assim, deletada, né? Tipo assim, ele tá explicando aqui que depois que acabar, né? Sua conta, né? Se vai ser deletada, obviamente, você vai recomeçar com todo mundo. Aqui, tal, 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 definir na atividade de One Point My World Closed Beta. Algumas coisas aqui, né? Participando do Closed Beta, tal. Você tem que aceitar, tá? E agora vem pra cá, ó. Next. Aí bota aqui a América do Sul, né? Aí aqui a empresa, galera, vai ser a Chonch Roll. Eita caramba! Aí tá também a Plus por trás deste projeto, tá? Que é a mesma aí, ó. Tá aqui na África, tá vendo que a Plus é a mesma que faz também o Street Fighter Duel, tá? Que é um, assim, um game fenomenal. Aí vai botar Next. Aí você vai fazendo aqui, vai cumprindo a missão, né? Foi um 19%, né? Ó, Witch of Fallen, One Point My World, Little World, assim, tá? Você viu a primeira temporada, a segunda temporada. Eu vou botar original mangá, que foi o que eu acompanhei, tá? Eu acompanho, assim, o mangá original e, se não me engano, eu vi a primeira temporada. A segunda temporada eu não cheguei a ver, eu vi só realmente no mangá. Mobile, vou botar aqui Mobile, que é a plataforma que eu vou jogar, tá? Aqui ele disponibiliza um PC console, cara. Eu quero jogar no Mobile, cara, pra poder ter uma noção de como é que vai ser. Aqui ele pergunta a questão dos gêneros, né? Nos últimos seis meses, tipo assim, que você jogou para Mobile. Aí tem vários jogos aqui, ó. Touchlight, enfim, eu joguei. Diablo Imortal, eu joguei. Black Desert, eu não joguei porque é mais antigo, né? Aí você vai vendo aqui, cara. Aqui, ó, ARK Survival, Open World Games. Aí você vai selecionando aqui, tá? Do jeito que você jogou, o que você mais jogou. Aí tem vários, vários aqui que você pode botar, né? Eu vou botar aqui, ó. Sandbox, não. Collected Cards, Games, não. Vou botar RPG. MMORPG, né? Que eu jogo bastante aqui no canal. Open Worlds também. Tem alguns jogos de tiro aqui também que eu jogo também. Strategy Games, Clash of Clans aqui, não. Auto Batalha, tem esses jogos também aqui, ó. Anime, estilo RPG. Gosto pra caramba. Vou botar Mobile nem tanto, cara. Vou botar só esse só. Aqui tá outros, né? Vou botar só esses. Ah, não. Ele precisa... Ah, escolha mais de três opções. Escolhi, por mais de três opções. Vou escolher mais uma opção aqui, então. Vou botar... Vamos ver. Clash of Clans. Temos aqui, ó. Tarship. Jogo de Corrida. Harry Potter, Wizards of My Night. Tem alguns maneiros aqui também, ó. Auto Batalha, Team Fight Tactics. E... Vou botar MOBA aqui, né, cara? Que MOBA é maneiro aí pra caramba também. Vamos ver se ele vai aceitar. Não. Board Games, Lighting, Cassino. Isso aí, não. Ó. Wait to follow a game. Gendo a replay. Mostra... Please choose... No... Ah, tá. No more than três. Ah, não mais do que três, galera, tá? Vou botar anime. Vou tirar o MOBA. Shooter. Isso aqui. Eu vou deixar esse daqui, ó. Que é melhor. Eu entendi errado, tá, galera? Isso aí a gente vai fazendo junto. Eu não fiz a inscrição. Eu tô fazendo junto com vocês aqui, tá? Então, se eu der um molezinho aqui, dá... Dá a moral aí, porque realmente eu tô fazendo junto com vocês. E tá em inglês, né, cara? Eu tentei traduzir e não consegui. How much money do you spend on mobile games por mês, cara? Quanto que você gasta? Aí você tem que botar aqui a verdade, cara. Seja verdadeiro aqui, tá? Eu não gasto muito em games, cara. Eu trago mais no canal. Se for gastar em games, vai gastar muito dinheiro, porque eu jogo jogo pra caramba. Vou botar menos de 20 dólares. Não recomendo botar que não gasta dinheiro no jogo, tá, galera? Bota esse em menos de 20 dólares, que eu acho que já tá de bom tamanho. How many hours do you spend playing mobile games in typical week? Ah! Na semana, filho? Mais de 40 horas, filho. Eu cumpro um expediente só jogando mobile, rapaz. Você tá doido? Deve ser por aí mesmo. Não, não. Mais de 40 horas, não. Essa ideia também, não. 20 a 40 horas, tá? Se não, também já é doideira, né? É um expediente, né? Ah, vamos lá. What led to register your closet best test in Unpunchment World? Vamos lá. I'm a fan of Unpunchment. Eu sou fã do Unpunchment, com certeza. Recomendation for YouTubers. Vamos ver aqui, ó. Ah, ele pede pra especificar, né? What led to register your closet best test in Unpunchment World? É, 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 é. Vou botar aqui, ó. I'm a YouTuber. Vou botar aqui. Eu sou... Será que pode botar em português? Não. I'm a YouTuber. Será que dá ruim? Acho que não, né? Outro motivo, né? Batalha System Techniques. É... É só o Promotion Video. O Atlas System. Como me deixa a Friends. É só o Promotion Video em Trailer Game. Não deixa de ser do YouTube também, né? E Game Community Discussion. Enfim, vamos lá. Acho que tem que... Não mais do que 3, né? Vou botar assim. Aí aqui, ó. Which of all the devices would you be able to close it best? TikTok. Aí você vai botar onde você viu, né? O Facebook, que eu vi. Eu vi no YouTube e também no Website, cara. Que eu vi sobre o registro. Aí você bota 3 também. Pra ficar na moral. Which of all the devices would you be able to close it best? Vou botar aqui. Que tipo de dispositivo, né? Vou botar Android. Mobile Phone. Que é o que eu vou estar utilizando, né? Pergunta aqui. Snapdragon 855. Kirin, no CELOQ. Ou above modelos, né? O meu, se não me engano, eu acho que é Snapdragon 855, cara. 4 RAM giga data. De boa. Yes. Aí bota aqui sim. Porque vai rodar, né? A idade, né? Aqui a gente não pode mentir, né, filho? Não tem como mentir, né? De 31 a 35. Não tem como mentir. Gênero masculino. Ah, eu não vou fazer. Aqui já tá 100%, né, cara? Aqui, ó. What email address would you like to contact us? Close it better. Ah, tá. O e-mail que você vai usar, né? Pro close it better. Aí fala coisa. But that you can't visit the survival. A resposta é... Tá. What email address you use for your Google Play account? Aí eu boto o meu aqui, o meu e-mail, né, cara? Eu sempre boto o mesmo e-mail. É o gamertrabalhandooficial.com Pra quem quiser também mandar mensagens pelo e-mail, eu vejo também, tá, galera? Sempre vejo aí, ó. E submits. Pronto, galera. Tá registrado. Cruza os dedos aí, cara. Cruza os dedos você também aí, que vai tá fazendo pré-registo. Pra ver se a gente consegue ter acesso a esse game. Se eu tiver acesso a esse game aqui no canal, pode aguardar que vai ter muito vídeo pra vocês, tá? Vai ter muito vídeo aqui. Aqui submits, né? Aperta até o final, tá? Aperta até o final, tá? Chega nessa tela aqui. Aí você vai tá com tudo liberado aí, tá? Então, galera, tá show. Tá aí como você vai fazer o pré-registro, tá? A parte, como eu falei com vocês aí, de... A parte de pré-registro... Pré-registro, não, desculpa. O registro, né, pro closet beta. A parte do pré-registro pra iPhone. O link vai tá aqui. E também aqui eles botaram pra poder tá fazendo o do Unpunchment na parte de... Do Android, tá? Caso você queira pra Google Play. É só clicar aqui também. Eu posso tá disponibilizando no Facebook pra vocês também. Ou se vocês quiserem, eu boto o link pra vocês aí do Facebook. Que aí tem tudo. E aqui você vai cair no site, aí você faz o pré-registro. Faça o pré-registro, tá? E depois, com o mesmo e-mail, uma dica que eu dou pra vocês. Faça o pré-registro. E depois, com o mesmo e-mail, você faz a inscrição pro closet beta, tá? Só pra poder dar aquela... Bater, né? Tudo aí certinho. Porque senão você fica meio que... Um negócio meio perdido, beleza? Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu tentei trazer o mais próximo possível do real. Então eu fiz o pré-registro aqui. Não, o registro junto com vocês, né? Do closet beta aqui. Então eu já deixo o likezão pra dar aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!